E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre inteligência artificial e chá de GPT, que assim, acho que todo mundo tá careca de saber, porém, todavia, entretanto, é um assunto que eu quero trazer aqui, porque eu sempre trago do mais básico ao mais avançado. E muita gente, sim, tem dúvida o que é, o que se trata, como que usa. Então, assim, eu também não sabia, tem pouquíssimo tempo que me apresentou com o meu namorado. Então, assim, pouquíssimo tempo mesmo que eu uso. Sei que muita gente já tava usando há muito mais tempo, mas eu não conhecia. E da mesma forma que eu não conhecia, eu tenho certeza que muita gente vai pesquisar sobre esse tema depois. Então, eu vou deixar aqui bem explicadinho pra vocês e vamos lá. Deixando aquele like, curtindo, compartilhando, comentando alguma coisa, caso vocês queiram algum vídeo específico. Só deixar aqui embaixo. É uma inteligência artificial, ele é um site, é um aplicativo, tem disponível pra Android, tem disponível pra iOS. O que acontece é que é uma plataforma que ela consegue fazer tudo pra você, ela consegue fazer tudo. O problema da inteligência artificial é que você não tem que pensar em nada, faz tudo pra você. Porém, toda vez, entretanto, a gente não pode confiar 100% no chat de PT na hora de criar textos, fazer resumos, fazer trabalhos. Por quê? Porque eles têm falhas, ele é um robô, então vai poder ter ele palavras erradas, termos equivocados. Enfim, gente, são coisas que tem que ficar bem de olho. Mas é a melhor plataforma, sem sombra de dúvidas, que facilita a sua vida, facilita seus trabalhos, facilita tudo. E é claro, né, que os professores também estão ligados nisso, então vocês têm que ficar com muito, muito, muito pé atrás na hora de pegar o texto pronto ali, sabe? Uma dica que eu já quero iniciar dando, porque a gente pede pra formular textos, né? Ah, escreva um texto sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Acontece que lá ele vai formular um texto. Se o professor desconfiar que você usou o chat de PT e ele jogar a mesma pergunta e sair o mesmo texto que você fez, quem se dá mal é você. Então, o que eu recomendo já de início? Tudo que você for fazer no chat de PT, pede ele pra reescrever o texto com outras palavras, porque aí sempre vai sair de uma forma diferente e você consegue ter o máximo de informações sobre aquele assunto. Tenta também sempre fazer perguntas bem complexas, sabe? Tipo assim, não só sobre a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, eu quero saber exatamente o que aconteceu no ano de 1800 e bolinha, em tal data, em tal local, porque o seu texto vai ser muito mais específico. E aí a chance de alguém fazer a mesma pergunta que você fez é menor. Então, tenta sempre ser muito específico, coloca o máximo de detalhes, que o seu texto vai ficar muito mais específico, vai ficar muito melhor. E a chance de você ser um pouco penalizado aí é menor ainda. Ele também faz a função de antiplágio. Enfim, eu vou mostrar pra vocês algumas funções aqui agora. Essa é a ideia dele, né? Tipo assim, que você manda uma mensagem e ele vai fazer tudo. Ah, mas o que eu posso pedir pro chat de PT? Aí vai muito do que você quer, porque você pode fazer resolução matemática. Então, é algo que realmente muita gente tem dúvida. Ah, eu não sei fazer essa equação, não sei direito nenhum. Gente, se vocês mandarem os dados pra ele, ele faz tudo, tudo. E isso pra mim é um fascinador, porque eu sou muito ruim com contas. Então, ele faz absolutamente todas as contas. Ele descobre tudo o que você precisar. Se você precisar, sei lá, de um endereço específico, descobrir alguma coisa específica, ideias pra post, ideias de marketing, tudo. Gente, até conteúdo pro YouTube, eu já tô usando ele também. Ah, meu tema é tal, é organização. Quais ideias de vídeo você me recomenda? Aí ele passa uma lista enorme de conteúdos. O que pra mim e pra qualquer pessoa que mexe com criação de conteúdo, é um facilitador. É ótimo pra fazer, pra procurar ideias pra Reels, pra TikTok, pra tudo. É só você colocar um tema e ele te dá ideia. Ele te dá ideia de legendas, pra posts. Gente, pra quem mexe com marketing, inteligência artificial, ó, é uma mão na roda. Pra quem é estudante, outra mão na roda. Porque tem tudo, você faz tudo. Você não precisa quebrar a cabeça pra ficar formulando as coisas, ficar pesquisando muito. É claro, gente, que uma coisa é um facilitador e tudo mais. Mas tá rolando muita polêmica em cima do chat de PT, porque a gente acaba ficando burro. Porque tudo ele faz, a gente não faz nada. A gente não estuda, a gente não aprende. Então, o que é bacana a gente fazer? Olha, é um tema que eu não quero estudar, eu não gosto dessa matéria, eu posso ir mal? Use o chat de PT, porque você vai ficar livre disso daí. Mas for algo que você acha interessante, algo que você quer ajudar, estude, pesquise artigos, pesquise sobre o assunto, pra você se familiarizar. Se for cair numa prova esse assunto, estude do mesmo jeito. Pode utilizar o chat de PT pra facilitar aí o seu tempo. Mas não deixa de estudar isso, porque é muito importante que você entenda o que está sendo falado ali, até pra você apresentar sobre. Então, por exemplo, na hora de formar um seminário, dá pra você usar o chat de PT pra você criar praticamente tudo. Mas você precisa estudar pra poder apresentar pras pessoas. Porque se te perguntarem, você vai saber sobre o assunto? Então tá aí a maior questão e a maior polêmica em cima da inteligência artificial. É o fato da gente acabar ficando preguiçoso ao ponto de não estudar sobre. Então assim, é pra facilitar? É. Mas se você puder estudar em cima dela, é melhor ainda. Mas é claro, pra aqueles dias que você tá sem criatividade, sem tempo, sem disposição, é uma mão na rota. E fala aí se você conhecia já o chat de PT e tudo mais, os links pra você acessar aqui embaixo. É só você fazer um login, você pode entrar com a sua conta do Google, pode entrar com o número de celular, pode entrar com qualquer coisa. Você faz sua conta e pronto, tá liberado. Ah, na Clara, tá em inglês, como é que eu faço? É só digitar em português, tá? É uma dica aí que eu esqueci de falar. Mas é só digitar em português, que todas as respostas saem em português pra vocês, tá bom? Não tem problema nenhum. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o chat de PT, é só vocês comentarem aqui embaixo que eu ajudo vocês, tá bom? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês. O chat de PT eu tô usando demais, tá sendo muito útil. Todos os meus amigos, a galera da faculdade, meu namorado que me apresentou também, todo mundo usa muito porque realmente facilita bastante a vida e realmente é uma mão na roda. Então, espero que isso ajude vocês aí. E qualquer coisa, eu estou aqui pra ajudar vocês, é só comentar. Um beijo e até o próximo vídeo.